Você sabia que programas habitacionais de Goiás são referência pra outros estados? Pois é, gente, o sexagésimo terceiro Fórum Nacional de Habitação acontece em Goiânia e em conversa com autoridades de todo o país, constatou-se que os programas habitacionais goianos, como o Casa Legal e o Cheque Mais Moradia, são referência e milhares de cidadãos já foram contemplados. Isso mesmo, já falamos muitas vezes aqui no programa. Nesta semana mesmo, moradores de Palmeiras de Goiás receberam quatrocentos e oitenta casas, mesmo na crise, meu povo, o governo segue firme trabalhando. Goiás, Estado inovador.